Acheco do coronha amém, tu amas de juro, um amém, tu amas de juro, um amas de juro, aleluia, Acheco do coronha amém, tu amas de juro, um 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 amas de juro Amém. 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 O que é isso? Amém. 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 Se eu estiver aqui com você, seus filhos, você é tudo mais forte. Mas pense que é que para mim ou você não gostar de mais? Se você não gostar de mais ou você não gostar de mais? Se você não gostar de mais ou não, esses filhos que você gostar de mais? Se você gostar de mais ou mesmo andar para mais? Então, se você gostar de mais? Que você gostar de mais? Ele só gostar de mais ou menos? Você fala isso! Você pensa que vem, mas a menina tem mais de mais? Você vai ter que dizer o Itatua, então o Itatua vem eu te dizer a essaagem. E você for bem? Como vocêが interdita-se para o Itatua? Então, este é o livro. Que já Tu se tere Tu se tere Tu se tere Se não tem o chão E não tem o mundo O mundo está a ser Você vai ver? Não não é nem fazer Onde está a ser 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 Por que está a ser Onde está a ser Não, 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 não. Amém. 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL